Os direitos e os deveres de cada um de vocês, que é bom que todo mundo saiba, para que possa exercer os seus direitos, as suas competências e saiba reivindicar aquilo também que tem direito. Então, o diretor do protocolo ali vai fazer a leitura do termo de posse, está entendido, tá? Os senhores, vai ser muito rápido, se só assinatura aqui e sair para a secretaria que os senhores serão indicados. Tudo bem? Graças a Deus.